Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é mais uma receitinha de pão de ló de chocolate de 12 ovos, uma massa grande, vocês sempre pedem e eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar um joinha e comentar alguma coisa aqui embaixo para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e assim ele te enviar todas as novidades. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Então vamos começar pessoal, aqui eu tenho 580 gramas de farinha de trigo sem fermento, 520 gramas de açúcar refinado, 200 gramas de chocolate em pó 50% cacau, tenho 12 ovos separados em claras e gemas, os meus ovos eles pesam de 45 a 50 gramas, tá bom? 400 ml de água e 2 colheres de sopa de fermento. Então na batedeira a gente vai começar batendo as claras em ponto de neve. Eu esqueci de falar, mas quando eu comecei a separar os ingredientes liguei o forno para pré-aquecer em 180 graus. O tempo de forno e a temperatura vai variar muito de um fogão para o outro, tá bom? Então eu vou bater aqui até chegar em ponto de neve, que nem chegou agora. Vou parar a batedeira só para mostrar para vocês, mas não tem necessidade, tá bom? Então chegou no ponto de neve, a gente acrescenta as gemas com a batedeira ligada, vai pondo aos poucos. Depois de colocar as gemas, a gente vai deixar batendo até crescer mais um pouquinho ali o volume dele e vai ficar um creme bem fofo. Daí sim a gente vai acrescentar o açúcar. Então eu estou colocando as gemas aos poucos em velocidade mínima e depois que eu coloco as gemas eu aumento um pouco a velocidade. Eu nunca bato em velocidade máxima, tá bom? Então aqui já está um creme bem fofo também, parei só para mostrar, mas não tem necessidade de parar. Daí agora a gente vai acrescentar o açúcar. Então com a batedeira ligada no mínimo, a gente vai colocando o açúcar aos poucos. Depois de colocar todo o açúcar, vai deixar batendo ali até ficar um creme bem clarinho e vai quase que transbordar da batedeira. E é assim pessoal, aqui eu estou utilizando uma batedeira planetária, mas pode fazer na batedeira comum também, só vai demorar um pouquinho mais, tá bom? Então aqui já cresceu bastante, está quase transbordando da batedeira e está um creme bem clarinho. Então aqui ele já está pronto. Vou parar a minha batedeira e o restante a gente vai acrescentar fora da batedeira. Como dá para ver que ali no meu bol está super cheio, eu vou transferir de recipiente para um recipiente maior, tá bom? Então eu vou colocar toda a mistura dos ovos aqui nesse recipiente para poder acrescentar a farinha de trigo, chocolate, a água e o fermento. Então agora eu vou colocar o chocolate em pó passando pela peneira, intercalando ali com a farinha, com a água e para finalizar o fermento. O grande segredo é misturar delicadamente, tá bom? Mais para frente no vídeo vai parecer que eu estou misturando rápido, mas é que eu acelerei o vídeo. O grande segredo é misturar delicadamente para não perder volume dessa massa e não perder todo o ar que a gente agregou batendo ela, tá bom? Então está vendo aí o que eu estou misturando delicadamente, aí eu venho de baixo para cima e assim por diante até finalizar todos os ingredientes. Esse processo ele demora um pouquinho, tá? Porque aí você vai misturando devagarzinho e tudo mais. E um grande segredo é você peneirar os secos, porque assim ele não cai de forma pesada na massa e não afunda completamente, tá bom? Então agora vou acelerar o vídeo, mas é só misturar assim, ó, delicadamente. Tchau, tchau, tchau. Aqui, pessoal, já finalizei todo o chocolate, toda a farinha e toda a água. Agora a gente vai acrescentar para finalizar o fermento. Também passa o fermento pela peneira, tá bom? E o fermento mistura brevemente. Colocou o fermento, agrega ali na massa até ficar homogênea, para daí sim a gente colocar na nossa forma. O que eu gosto sempre de fazer, ainda mais por ser uma massa grande, é passar a espátula de silicone nas laterais e no fundo, para certificar que todos os ingredientes misturam muito bem. Uma dica também, para a sua massa não ficar com nenhuma pelotinha branca nem nada, passa a massa pela peneira, tá bom? Se você quiser aí que seja uma massa bem bonita. Então aqui eu tenho a minha forma, ela é 30 por 40, eu untei apenas o fundo com papel manteiga e ela tem 5 centímetros de altura, tá bom? Aqui, ó, dá para ter um bolo, dependendo do recheio, até uns 7, quilos e meio por aí, tá bom? Então eu vou colocar toda essa massa e vou levar no forno. É uma massa grande, demora um pouco mais no forno, então no meu forno a 180 graus foi a aproximadamente 55 minutos. Tá na dúvida, espeto, palito, se saiu limpo, a massa tá pronta. Aqui a minha massa, ela já esfriou completamente, eu tirei do forno e esqueci de mostrar. E ela ficou meio esbranquiçada assim, porque depois que eu tiro do forno, eu sempre coloco um pano ou um papel por cima para proteger, e é por causa disso, tá bom? Mas olha por dentro como ela ficou maravilhosa. É um pão de ló ótimo para trabalhar bolo no pote, bolo recheado, decorado com chantilly. E aqui, ó, fiz 3 fatias de massa tranquilamente. Então o nosso vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo!